A pergunta agora do Sérgio, que é, caso eu queira virar carnívoro, carnívoro only, aparentemente se fala em inglês, quantas gramas de carne por peso eu devo consumir por dia? Tipo, tem um número ou é só até matar a fome? Porque eu imagino que é aquilo que a gente conversou, de que se sente saciado. Exato. Em geral, se você comer até a fome, você não vai exagerar. Eu não teria medo de você ter nenhuma, por exemplo, intoxicação ou comer demais proteína. Agora, uma meta que dá para usar para atingir de proteína, eu acho que de 2 a 3 gramas por quilo de peso corporal, é uma meta, 2 gramas, que dá para você almejar, que não vai faltar proteína, que vai te ajudar a manter o nível adequado, manter saciedade, construir músculo e conseguir todos os nutrientes. Eu não acho que precisa fazer essa regra quando você quer virar só carnívoro. Então, você fala assim, pô, vou comer só carne. Então, fácil. Come carne até saciar. O que eu recomendaria é, eu acho, isso não é consenso na comunidade carnívora, mas eu acho que vísceras têm um papel importante numa dieta, né? Então, comer nose to tail, que diria que é do focinho até o rabo. Então, não comer só o músculo. Então, às vezes a gente valoriza muito o filé mignon e a picanha. Só que você pensa que, pô, é uma parte minúscula de qualquer boi, o filé mignon e a picanha. Você tem ali um monte de corte de carne de músculo, você tem tendão, você tem gordura, você tem fígado, rim, pâncreas, timo, pulmão, coração, adrenal, cérebro. E todas essas partes, elas têm nutrientes diferentes. Então, em geral, tem alguns nutrientes que a gente sabe de vitaminas, minerais, e tem coisas que a gente nem estuda também, que são alguns peptídeos, que sinalizam, são moléculas sinalizadoras no corpo, que podem fazer bem pra gente também, que às vezes a gente acaba absorvendo elas na forma natural, e isso pode sinalizar positivamente no corpo. A gente não sabe exatamente o efeito, mas, de novo, se a gente for voltar pro que é consistente evolutivamente, se a gente fosse matar um bicho, a gente não ia desperdiçar nada. Isso pode ser desde o paleolítico até pros nossos avós ou bisavós que faziam tudo isso, né? Comiam tudo do bicho. Então, se a gente pega os pratos, a própria feijoada, se você for olhar, né? Porque ela vai ter quase tudo que sobrou do porco. Eu diria que o feijão não é ideal, que ele vai quelar um pouquinho alguns nutrientes de serem absorvidos, mas a gente vê que ninguém desperdiçava nada do bicho. Então, se você quer virar só carnívoro, eu não me preocuparia em contar grama, e eu não teria medo, eu comeria até a saciedade. Uma recomendação é não comer só carne magra, é importante, se você fosse só carnívoro, você comer gordura da carne também, e eu acho importante acrescentar, pelo menos, fígado de boi. E aí, eu acho que também tem dão que pode ser caldo de osso, eu também acho que vale a pena. Boa. Pergunta agora do PoorBitcoiner, que é que você falou no final da live do caso de uma família que mudou a alimentação e as crianças se curaram, ou melhoraram, ele não lembra, de asma e alergias. E ele sofre com alergia, principalmente a pó, e tem asma desde pequeno. O que ele pode fazer sobre isso? E ele fala que ele tem uma alimentação bem fit. É, eu acho que é assim, não dá para dizer que a sua asma e a sua alergia é por conta da alimentação, mas provavelmente ela tem uma relação. A gente vê um monte de relato com dieta, com melhora de um monte de problema de saúde, autoimune, inflamatória, asma, alergia. Funciona para todo mundo? Não, não é uma panaceia, mas para muitas pessoas melhora e a maioria vai ficar assim, vai ter remissão. Então, a primeira coisa, eu acho, quando a gente fala assim, é pegar aquela fruta mais fácil, o low-hanging fruit. Então, tem um monte de benefício em mudança de dieta. Todos os que a gente está falando aqui, eles vão ter influência, se você mudar, provavelmente vai ter melhora. Mas a mais fácil, eu diria que é mudar a dieta. Então, eu acho que assim, a melhor dieta de exclusão, eu acho que é a dieta carnívora. Então, eu acho que vale a pena tentar fazer pelo menos umas três semanas, um mês, de uma dieta carnívora, estrita. Água, talvez se quiser um cafezinho puro, mas só de manhã assim, que já também não é carnívoro, né? E aí, comer carne com gordura e um pouco de fígado e passar isso por um mês. É radical. Só que eu acho que esse é o melhor, para você entender o seu baseline, assim, inflamatório. E aí, depois, você pode tentar reintroduzir outros alimentos que são pouco inflamatórios, aos poucos de comida de verdade. Uma coisa que dá para acrescentar numa carnívora estrita também, nesse mês, eu acho que seria mel, se quiser um pouquinho de carboidrato. Não acho que vai ter uma resposta inflamatória. Mas o que eu tento fazer, assim, quando eu vou recomendar para um paciente que tem um monte de problema inflamatório, digestivo, e já está nessa situação, eu falo assim, ó, a melhor tentativa de dieta é fazer a carnívora, porque você está tirando todas essas coisas que são inflamatórias. Porque até fruta, que eu acho bom, tem algumas coisas na fruta que podem dar dificuldade de digestão e irritar o intestino. Então, tem o clássico que são aquela, o FODMAPs, né? Que são alguns açúcares, fruto, óleo, gudim, mono, sacarídeos e polióis, que tem algumas pessoas que não conseguem digerir, eles vão ser fermentados no intestino, aumenta o crescimento bacteriano, pode dar gases de extensão e irritação intestinal. A gente sabe, por exemplo, que esses FODMAPs estão associados com síndrome de intestino irritável. Então, a minha recomendação, por exemplo, para ele é isso, eu ficaria aí um mês de carnívora, e aí você vai ver como é que você vai se sentir. Aí depois você fala, não, eu quero colocar a fruta. Beleza, põe fruta. Agora tem que tirar a comida Fiat, não tem jeito, é veneno. É igual pensar, pô, cigarro. Você fuma, você sabe que você está aumentando o seu risco de doenças a longo prazo, de você ter câncer. Você sabe que provavelmente vai piorar a sua parte ventilatória e a sua capacidade pulmonar. Talvez se for um atleta, você vai ter um desempenho pior. Só que tem gente que fuma mesmo assim, só que está consciente. E comida processada é a mesma coisa. Isso está, não temos dúvida, que isso está associado com problemas de saúde, metabólico e inflamatório. Então, se você quer manter a comida processada, saiba que provavelmente você vai ter que conviver com alguns problemas que ela vai trazer para você.